Gente, hoje eu vim trazer pra vocês alguns produtos que eu tenho perfumes, cheirinhos que eu tenho testado e que eu tenho usado Vão ser poucas coisas, poucos perfumes, eu venho testando algumas marcas, então isso impede que a gente use outros perfumes Porque a gente tem que usar aquela marca ali pra ver o desempenho de perfume, fixação, projeção, essas coisas Então assim, quando eu pude usar outra coisa, eu usei, e aí eu vou mostrar pra vocês quais foram que eu usei Primeiro, esse perfume aqui, o Flor de Cerejeira em Flor, só quero falar Flor de Cerejeira O Florata, esse perfume tava esquecidinho aqui na minha coleção, e aí o Lucas falou dele lá, que ele tinha assim, ele lembrava algum dos... Gente, esqueci o nome, Vila Juice, ele falou que lembrava um desses aí, eu não sei qual, que eu não me lembro agora E aí eu peguei pra recordar, gente, esse cheirinho é muito gostoso Esse floral gostoso, sabe, meigo, princesinha esse perfume, então foi um dos que eu tenho usado aí, fora os testes que eu tenho feito, tá gente? Outro perfume também, não é perfume, é um body splash, que eu uso muito pra dormir Na verdade não é só uma, tá? Eu virei aqui pra pegar, é outro que eu uso muito É esse aqui, o da Xuxinha, da Turma da Xuxinha, que é um sono tranquilo, colônia sono tranquilo Eu coloco aqui, ó, nesse borrifador e uso bastante pra dormir Então assim, quando eu quero dar uma acalmada no olfato, sabe, eu uso ele Outro que eu usei quase todos já, só tem um pouquinho, que é esse aqui, o inspirado em Animal Love Da Tia Perfumes, que vocês sabem que eu amei esse chorinho doce, de algodão doce Gostei muito Outro perfume que eu usei essa semana, inclusive usei ontem à noite Não sei que vídeo vai sair, mas foi num sábado à noite que eu usei O Classic Essence, gente que perfumão Porque esse perfume, eu cheguei chegando e já cheguei sendo elogiada no dia que eu usei esse perfume, tá? Então as pessoas notam mesmo, é um perfumão Algumas pessoas até me perguntaram, eu postei, né, o cheirinho da noite e tal Me perguntando se ele era vintage, se ele era atalcado Eu achei ele um perfume com a pegada vintage sim, mas muito suave Em comparação ao Classic tradicional, eu acho ele bem suave Em relação a, não que ele seja um perfume suave Mas em relação a essa questão de vintage Ele tem um adocicado adulto, delicioso Eu acho quase impossível você usar esse perfume e você não ser notada A culpada de eu ter me apaixonado por esse perfume foi a Lizzie Caldas Ela falou tanto, tanto, que aí eu comprei a miniatura pra conhecer e amei a miniatura Aí depois eu fui e fiquei pesquisando valores, pesquisando valores pra poder adquiri-lo Porque assim, perfumão, perfume que vale a pena Se você gosta desse perfume mais adulto, se você gosta desse perfume que vai mostrar a sua presença Então você vai chegar, as pessoas vão sentir, vão gostar desse perfume aqui Eu amei, eu cheguei no aniversário que eu fui E logo a menina falou, nossa, que perfume delicioso, que perfume é esse? Ai, que cheiro bom Então assim, muito cheiroso Não foi o único elogio que eu ouvi nessa noite Devido a esse perfume, tá gente? Muito cheiroso Outro que eu usei também Foi esse aqui Esse aqui foi indicação Não foi nem indicação, né? Eu vi e aí eu queria saber sobre, perguntei se ela tinha Esse Varense Esse aqui, eu perguntei a Sil A Sil Gomes Que ela tinha, ela me falou que era um floral intenso, muito bom E aí eu tô testando ele, tá gente? Eu só usei ele uma vez E aí eu vou usar novamente pra poder trazer aqui Alguém até já me pediu as minhas impressões sobre esse perfuminho aqui, bonitinho Eu vou usar novamente, mas ele é um floral, sim Até gostoso E achei ele até um floral agradável, né? Porque tem uns florais que é mais difícil de usar Mas esse aqui eu achei bem agradável Fácil de agradar as pessoas, tá? Então assim, vou testá-lo novamente Porque eu só usei uma vez Tenho que usar novamente, né? E eu gostei dele, sim Por enquanto, gostei E aí chegaram algumas coisas aqui Novas E aí eu tava olhando se Todas as pessoas falarem Que foi a mostrinha do Luna Ruby E a mostrinha do Luna Blush Que minha cunhada me trouxe aqui Gente, resumindo Eu ainda vou falar minhas impressões sobre eles Gostei dos dois Perfumões O Luna Ruby Ele é um perfumão Eu acho que assim Deles dois Do Luna Blush E do Luna Ruby Que eu achei espetacular Não sei falar de desempenho Porque eu nem mostrei Eu só fiz Cheirar, passar e deixar aqui na minha pele Acho que ele vai ter um desempenho muito bom Deixa o frasco chegar Pra eu poder fazer um vídeo melhor pra vocês Mas assim Bem fácil de agradar Eles não se parecem A evolução é totalmente diferente E a saída também Mas eu acho assim Que quem gosta do Do Luna Intenso Vai gostar do Luna Ruby Porque assim São perfumes Que não Não são iguais Não se parecem Pelo amor de Deus Mas são perfumes que Tipo assim Quando a gente gosta de perfume doce Aí não tem vários perfumes doces Que vai na mesma vibe Esse perfume aqui Eu acho que ele tem Uma vibe De perfume adulto De perfume mulherão Assim como o Luna É... Intenso Então por isso que eu acho Que quem gosta de um Vai gostar do outro Só por isso Não porque se parecem Não achei que ele se parecem não Tá? O Luna Blush Assim Eu senti o cheirinho dele E aí Uma das características Que as pessoas falavam sobre ele É que ele tinha um cheirinho de maquiagem E eu fiquei Meu Deus Que cheiro de maquiagem é esse, né? Ele realmente Tem um cheirinho assim Assim que lembra Maquiagem Mas nada que incomode Achei ele perfumão Não acho que ele vai agradar todo mundo Eu acho ele O Luna Ruby Mais fácil de agradar do que ele Mas pra quem gosta de perfumão Eu acho que Vai gostar do Luna Blush Não consegui E aí eu vou dizer pra vocês Ou eu preciso dar várias borrifadas Pra ver e tal Mas assim Sentindo a mostrinha Eu não consegui Ver semelhança dele Com o faroê tradicional Não consegui Várias pessoas Eu vi aí que acham Mas eu não Não consegui Ver essa pegada Do faroê tradicional Tanto que no dia que ele chegou Minha colega foi E falou assim Eu tava cheirando O faroê tradicional Pra ver se eu realmente Queria o Luna Blush Mas eu falei pra ela Olha Claro que ela tem que testar Na pele dela Pra ver Essas coisas até De projeção Aqueciação A evolução Mas assim De início Pra mim Não se parece Ele lembra Alguns perfumes Assim como o Luna Ruby Parece uma mistura Assim Se você não deixar ele evoluir Você não consegue Sentir O cheiro dele Realmente Você acha que parece perfume E acha que parece outro Daqui a pouco Lembra outro Mas ele aqui Eu acho o perfume diferente Eu acho que é um perfume Que não se parece Com o faroê tradicional Não De jeito nenhum Isso é a minha opinião Respeito Quem acha que parece Talvez no seu olfato Na sua percepção Tenha vindo Alguma nota Que lhe lembrou Eu não consegui perceber Essa nota Então assim Eu preciso testá-lo Ou passando Uma amostrinha toda Borrifando Alguma coisa assim Pra poder ver Se eu consigo Ver essa pegada aí Mas gente O que eu tenho Prazer pra vocês Aqui eu não achei parecido Não E dois splashes Que chegaram aqui Pra mim Da Eudora Que foi esse splash Aqui de frutas vermelhas Quem me conhece Sabe que eu amo Amo Coisas de frutas vermelhas A única coisa Da Eudora Que eu não gosto Porque não vem lacrado Não vem coisa assim E aí fica parecendo Que é uma coisa Que pegou lá Só e trouxe Mas amei Aqui de frutas vermelhas E esse aqui O de baunilho Estante baunilha Que eu vou ter Que testar Mas Eu cheirando aqui Me lembra O obsessão De baunilha São iguais Não sei E não vou Saber dizer Pra vocês agora Mas ele me lembrou Tanto que Quando eu cheirei Que eu falei Nossa Fiz burrada Porque ele me lembrou O obsessão Por baunilha Só que Eu não senti O cheiro alcoólico Que eu sinto No obsessão Por baunilha No borrifador Tá No borrifador Eu achei Que ele No borrifador Não tem cheiro Alcoólico Não Já o obsessão Por baunilha Eu sinto Esse cheiro alcoólico Logo que eu cheiro No borrifador Mas assim Pra saber Se realmente Eles tem Muita semelhança Eu tenho Que usar Os dois Botar um no braço No outro E ver Essa evolução Mas eu achei Que um lembra O outro Tá gente Então Essas aqui Foram as novinhas Que chegou por aqui Alguns outros Que eu usei Além dos perfumes Que eu faço Teste Das outras marcas Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Um beijo E tchau Tchau Tchau